Música Ezequiel Souza Costa apita e tá valendo a semifinal do Baianão Série B Já com a primeira finalização em 5 segundos, tentou ali o Padu É o confronto da juventude contra a tradição O Flú de Feira que liderou de ponta a ponta esse campeonato Contra o novato Porto Seguro que quer aprontar pra cima do Touro Tentou de uma aeronave pra fazer Olha o Padu chegando, a finalização com defesa do goleiro Bola volta pra ele, Padu, João Grilo, tentou mais um chute E a bola fica Zol! Tem desvio, é escanteio A bola bateu na rede pelo lado de fora e agora o Marcelo fica caído Olha lá, ó Ele tentou bater, né? E aí o William Mineiro conseguiu desviar essa bola A técnico do time profissional e sem dúvida nenhuma vem fazendo um trabalho de destaque Aí tirando o porro da sétima pra ser um dos semifinalistas Cainan bate direto Boa defesa do Matheus Esse aí é o Cleiton Será que vem direto? João Levantamento Toque de cabeça Passa por cima do gol TV A casa do futebol Padu Passe com Cainan Gira pra perna direita Tenta o chutaço pro gol A bola vai pra fora Que chute foi esse, hein? O Elivelton tava passando, pedindo na direita Esse chute do Cainan Olha isso A bola deu uma descaída E o goleiro se assustou Ele ajoelhou e... Que revela grandes jogadores Sabe de quem é de Porto Seguro? Diga Caulinha Oliveira Nasceu em Porto Seguro Olha o cruzamento Tentativa pro Cabralzinho É a defesa do Matheus Cabral Autoriza E tá valendo o segundo tempo Estádio Aguinaldo Bento Porto Seguro Porto contra Fluminense 0x0 É a semifinal do Baianão Série B Tá aí o Jean Carlos Jean Carlos tem cartão amarelo Tá tomando o primeiro tempo logo no comecinho Vem o Padu Finalização muito ruim De fora da área Toninho jogou o campeonato paraibano Pelo Nacional da Paraíba Bola pro João Henrique Bom cruzamento Toca pra trás Luan Finalizou mal É tiro de meta Ele se lamenta Que sabe que outra chance dessa pra aparecer Vai ser difícil Limpa a jogada Tem chute pro gol vazio Do Fluminense Deu o João Grilo Camisa 10 O gol ficou vazio pra ele Beija a aliança Vibra Dedica a esposa E olha Vai mostrar a camisa Pra essa torcida Que faz a festa Ele rola pro lado E aí o João Grilo não perdoa Marca o terceiro Gol dele no campeonato baiano João Grilo Assistência do Cainan João Grilo recebeu Olhou Viu que o gol tava vazio E coloca no canto Vibra E vibra muito O Fluminense tá na frente Na semifinal 1x0 pro Touro Gol importante Gol Dizendo que a TV é a mais democrática Da Bahia Olha a finalização No cantinho Gol Do Porto Padu Bola pro Cabralzinho Cortou pra perna esquerda Do chute cruzado Ela vai direto pra fora Não Teve escanteio Vem levantamento pra área Saiu mal ali o Matheus Cabral Chocou com o próprio zagueiro Chocou com o próprio zagueiro Recebeu o cruzamento do Max De primeiro ele bate no canto Olha aí Tira a camisa Vai tomar cartão Mas ele nem liga Porque é o gol da virada Porque é o gol da virada do Porto O Porto vai batendo um litro É só o primeiro jogo da semifinal Elielton Cruzamento Toque de cabeça Do Felipe Direto pra fora Olha aí Acabou 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 Acabou